Demorou, mas chegou! O pessoal viu aqui a série de quando a gente estava construindo a piscina e eu não fiz o final, né? Viralizou o vídeo do pessoal colocando a piscina por cima da casa com o guindaste e o pessoal começou a pedir, Gabi, cadê o final? Cadê o final? Cadê o final da série? Então, hoje vai rolar esse final da série. Eu vou mostrar tudinho como é que ficou aqui as duas piscinas, tanto essa grande como a hidro, o pomar, como é que ficou tudo. Vou mostrar lá a sala de máquinas, tudo pra vocês. E depois desse vídeo que a gente vai gravar, a gente vai fazer o quê? Uma live com desafios na piscina. Então, eu já te convido a ver também a live com os desafios. Saiu aqui a Júlia e Nicole, as gêmeas, a vovó, os gatinhos, todo mundo aqui reunido, viu? Gente, olha, olha, eles estão enormes, os gatinhos, ó. Eles estão enormes, o preto e a minha. Vocês lembram quando adotou eles? Ó, a minha. Então, é. Eu vou deixar lá no link a descrição do vídeo de quando a gente adotou eles pequenininhos. E aí, tem gente assim, eu vou dar uma pra segurar eles na mão. Foi massa, né? Bora lá, então, que eu vou te mostrar tudinho, fazer um tour aqui pela piscina. Então, vem. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, gente, era tudo drama. Era drama, 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 aqui onde tem essa piscina e também onde tem essa outra piscina aqui. É um horário meio estranho, porque pega um pouco de sombra, um pouco de sol. Mas pra gente usar, é legal. Essa aqui é uma hidro. A vovózinha vai ligar pra vocês verem como é que funciona a hidro. Essa aqui, quem não conhece, é a minha mãe. Vovó, dá um oi depois aqui, ó. Isso, é a vozinha. Ela vai nos ajudar. Isso, ela vai ligar a hidro pra vocês verem como é que funciona. Essa aqui é uma hidro. Eles chamam de spa, né? Olha só. Maravilhoso, né, gente? Essa aqui vocês não tinham visto. Porque quando a gente instala... Olha que bacana. Tem a hidro. Você faz uma massagenzinha, ó. Show, né? Tão vendo minhas unhas que modernas foram as meninas que pintaram, né, ó? É a unha mais bonita do mundo. É uma unha moderna. Ó, aqui tem duas rosas e na outra tem duas douradas. Rosa e douradas. Elas que pintaram. Eu achei que elas escolheram a cor. Ficou bem legal. Então, essa aqui é a nossa hidro. Agora até dá pra desligar, menina. Amor, você desliga ela pra mamãe. Então, essa aqui é a hidro. Eu já mostro lá como é que ficou a instalação. Essa aqui é a nossa piscina grande. Mas ela tem hidro também lá, ó. Tem três biquinhos. Só que agora a mana desligou. Mas tem também a hidro ali, ó. Também sai tipo um negócio de fazer massagem nas costas. É uma piscina. Essa aqui é de 4 por 10. Olha, é bem grande, ó. É que o meu pai queria fazer natação. Aí tem a cascata ali que agora tá desligada. Que se eu ligar a cascata, né, gente, faz muito barulho. Não consigo falar com vocês. Eu queria fazer a piscina maior. Poderia ser maior. Mas, gente, essa aqui ela é de fibra. O material é fibra. É a maior que tem, assim, de fibra. Aí se quer maior tem que fazer de tijolos e concreto, cimento, né. Enfim, tá aqui a nossa piscina. Já já vamos fazer uma live aqui, gente. Vamos fazer uma live com desafios na piscina. Agora aqui embaixo, ó, não tinha... Esse muro aqui não era revestido. Era um muro cheio de musgos. Bem acabado. Aqui era uma horta. Vocês lembram, gente? Aqui, ó, era uma horta nós tínhamos. Era tudo rama. Aqui era uma horta, mas uma horta meio mal cuidada. E aqui onde tinha piscina, tinha umas panchinhas de árvores. Isso, tinha árvores frutíferas. Mas não dava muito... Enfim, tinha umas árvores frutíferas e rama. Não tinha essa casinha. É, já vamos chegar lá, meu amorzinho, tá? Aí aqui, então, a gente revestiu o muro. Colocamos a cerquinha, que é pra evitar que os gatos vão pra vizinhança. Mas eles dão uma fugidinha de vez em quando igual, sabe? A gente conseguiu manter algumas árvores frutíferas aqui. Olha como ficou bom. A gente pensou, se morrer, tudo bem, a gente planta de novo. Mas não morreu. Graças a Deus, olha aqui, ó. Pessegueiro, a gente conseguiu manter. Ele já existia. A gente conseguiu manter. Deixamos assim, ó, o buraquinho ali, ó. E deu certo, ó. Pessegueiro. Esse outro pessegueiro aqui também. Ele já estava aqui. A gente conseguiu manter. E a gente conseguiu manter também. Gente, olha essa bergamota aqui, ó. Tá caindo os galhos. É tão carregada. Olha que coisa beleza, hein? Deixa eu mostrar mais de perto. É uma beleza. Essa aqui é uma bergamota argentina. Olha só. Mas assim, tá tão carregada que chega... Tá quase arrastando no chão o pé, ó. Lindo, né? Aí tem essa aqui que é a tal da Pocan. Que tá verde ainda. É bom porque daí tem várias épocas, né? A gente precisa comprar essas frutas. E é aqui a nossa jabuticabeira. A gente conseguiu manter ela, ó. Tiramos os galhos. Esses dias a gente tirou porque ela estava muito cheia de galhos. E caía muita folha na piscina. Então, a gente conseguiu manter a jabuticabeira também. Bom, aqui é a nossa sala de máquinas. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Ah, então. Olha quantos canos. Olha só. É cheio de canos, ó. Tá meio desorganizado aqui. Mas, enfim. Ali, ó. É o negócio de areia. Que é pra limpar areia. Quando a gente... Volta e meia tem que limpar areia. Porque a gente tem que sempre passar o... Tem que drenar a piscina. Ou aspirar a piscina. E aí a sujeira vai ali, né? Também. Então, tem que ficar lavando areia. É tudo com aquecimento solar. Com as placas. Eu acho que vocês viram a instalação das placas. Então, ali eu tenho o negocinho do... Tá, ó. 31 graus, ponto 8. A água tá quentinha. Dá pra usar no inverno. Aqui liga, ó. Motorzinho. Aqui cheio de canos, ó. Aqui é dreno de fundo. Aspirador. Retorno. A cascata. Daí lá é o retorno de fundo da hidro. Aquela pedra redondinha. Lá tem retorno. Aspiração. Enfim. Todos os canos. Tudo isso, olha só. É muita coisa, né? Então, é bacana porque a gente consegue usar ela também. O inverno. Aqui em cima. Deixa eu vir pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui tem os banheiros. A gente fez aqui um lavabo. E lá tem o banheiro chuveiro, né? Chuveiro. Lá também, se você quiser lavar a mãozinha. E lá em cima, vocês não estão enxergando porque a gente fechou. Mas tem uma cisterna gigante. É uma cisterna bem grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai, não aparece. Só ela desse na casa vai aparecer. Mas lá em cima, é... Lá em cima, então, tem uma cisterna. Acho que vocês lembram o que a gente fez. Dessa cisterna, ó. Tem uma mangueira indo lá, ó. Ah, lá, ó. Onde tá a vozinha. Tem a mangueira, ó. Por quê? Aí a gente põe essa água da cisterna pra repor aqui na piscina. Pra não pegar a água. Eu acho que, assim, por questão da ecologia mesmo. A gente não pode pegar a água da casa, da empresa. Então, a gente tem a nossa cisterna. Ela enche. Aí a gente usa a água da cisterna pra repor na piscina quando precisa. E também pra regar nossa pequena horta lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui ficou tipo um pomarzinho, ó. Tem a escadinha. Aqui. Que sai pra outra rua. Aquela porta lá sai pra outra rua. Eu já vou mostrar como é que ficou lá pra cima. Aquela vez eu mostrei. Mas aqui era tudo drama. Era só drama, tudo drama. Então, foi feito aqui essas escadas. Ficou bem bom, assim, né? Tudo meu pai que fez. E ali, daí, tem a porta. Se a gente for quer receber alguém aqui na piscina, não precisa passar pela casa. Tem essa rua daqui, ó. Então, entra por essa portinha. E aqui, então, a gente manteve o pomarzinho. Tem pé de bergamota, limãozinho. Aquele limãozinho galego, né? Esse aqui. Aqui é uma laranja. O meu pé de limão, que eu adoro. Aqui tem amora. Mamão, veja. Chás. Aqui tem um pé de caqui. Aqui é acerola e pitanga. E lá é um pé de goiaba, que carregou muito. Agora não tem mais, mas carregou muito a goiaba esse ano. E aqui, então, é uma casinha de ferramentas. A gente guarda ferramentas. O meu pai, ele gosta de fazer vinho, então alguma coisinha ele guarda. Temos aqui a hortinha com várias saladas, né? Arreão, alface. Aqui tem mais alface, couve. Enfim. Tem aqui mais alface, cebolinha. Aí a Juli e Nicole quiseram plantar morangos aqui, ó. Mas tá meio feio o morango, ó. Mudinhas e morango. Acho que até vocês viram o vídeo. Se quiserem, eu posso deixar o link na descrição delas plantando esses morangos. Mas até produziu alguns, só que agora tá meio feinho, né? Deixa eu mostrar como é que ficou lá em cima, como é que era, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Então, ó. Tem agora essa cerquinha, que não tinha essa cerquinha e nem esse muro. Esse murinho aqui, a minha mãe caiu quando tava em construção. Fraturou o clavículo em três lugares. Caiu do muro. Enfim, a gente colocou essa cerca pra evitar esses problemas. Então, olha como é que ficou, ó. Como é que era. Se vocês olharem na playlist, vai ter a lista de como é que era daqui também. E até, ó. De lá de cima, a piscina grandona, a piscina grande, ela veio lá de cima, ó. Da casa com o guindaste. E aí, colocado aqui. Foi bem, assim, tenso o momento. Mas é tudo certo. Pra quem perguntou, em termos de valores, Essas coisas, assim, a gente não pode passar o valor, porque o valor vai mudando, né? Mas quem fez pra nós aqui foi Piscinas Maravilha. Eu vou deixar o contato aqui na descrição. Caso você tenha interesse em pôr uma piscina e queira fazer um orçamento, pode entrar em contato com eles. Então, basicamente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Ah, deixa eu mostrar aqui um cantinho. Onde, antes de ter a piscina, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que eu não mostrei antes. Aqui, ó. Essa aqui era uma pequena piscina que a gente tinha feito pra Júlia e Nicole. Pras gêmeas, tão pequenininhas, assim. Foi feito com tijolos, coisa e tal, aqui nesse cantinho. Aí, agora tá desativada, né? Porque tem as outras. Então, aqui a gente quer pôr um pequeno chafariz, aquela roda d'água com os peixes. A gente quer fazer um espaço bem bonitinho. Com água, peixes, aqueles peixes bem bonitinhos, peixes ornamentais, acho que chama, né? E aquele negócio de água com pedras. Eu acho que vai ficar muito bonito, né, gente? Mas quando a gente for fazer, a gente pode fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Mas tá assim, era assim, agora ficou assim. Mais um breve giro. Isso aí. Então, gente, você já fez um giro aqui com a gente, né? Eu, Gabi. Júnior. E Nicole. A vasinha. Isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aí um like, um comentário. Se você quer um outro vídeo por aqui, que na piscina fala aí pra gente o que a gente faz. Ah, e agora, quando você assistir esse vídeo, já com certeza a gente já fez a live. Porque nós vamos fazer agora uma live com desafios na piscina. Mas se você não acompanhou a live, você pode voltar nos vídeos passados pra ver a live que nós vamos fazer agora, nesse momento. Beijo, então. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Céu. Tchau.